Música Então, Elane, de manhã eles tiveram um café da manhã com um reitor e depois fizeram um tour pela cidade maravilhosa de Maringá. Mas ó, aqui é o que tá rolando mesmo, o trabalho, já estão colocando a mão na massa, vamos ver o que eles estão aprontando. E aí pessoal, qual é o trabalho de vocês hoje? Olha, hoje a gente tá fazendo a parte de modelagem, né? A gente tá arriscando agora pra fazer o corte, depois cortando no tecido e depois fazer a costura, né? Pra ver se a peça é pronta, que a gente tá ansioso. Vinícius, muito trabalho, como que tá? Muito trabalho, desde cedo já, a gente tá adquirindo mais conhecimento, aprendendo mais, sabe? Tá bem interessante mesmo o nosso trabalho. Juntar o gosto de todo mundo do grupo. Isso, trocar informação, o que um sabe passa pro outro, isso tá bem legal. Essa troca de conhecimento é bem interessante. Vão conseguir chegar no que vocês planejaram? Se Deus quiser, vai chegar. A gente tá fazendo de tudo pra sair do jeito em que a gente desenhou e vai ficar um vestido lindo. Então gente, agora eu tô aqui com a coordenadora do curso de moda do EAD pra falar como que tá sendo a supervisão aí da galera, pra saber se eles estão produzindo certo. É, na verdade, os alunos podem, cada equipe, ele tem, pode pedir dois help fashion. Eles receberam um voucher, como se fosse um dinheiro, né? Que ele pode, então ele tem que produzir sozinho, ele tem que cortar, ele tem que costurar. E tem alguns professores e os técnicos de laboratório que dão esse help. Se ele usar os dois help no dia, a equipe já não tem mais direito. Então essa é a supervisão que a gente tá fazendo, porque o intuito é deixá-los a produzir, a compor tudo aquilo que eles colocaram no papel, né? Porque a criação tem que ser fiel ao papel. Então hoje é a produção, o desenho foi feito ontem, mas já tá rolando uma votação aí também, né? Exatamente, ontem às nove e meia, bateu o sino, eles entregaram o croquis, né? E nós colocamos na internet pra votação popular, que as pessoas que quiserem, eles também estão fazendo campanha com familiares, com as cidades do Brasil todo que eles representam, e as pessoas entram e fazem a votação e vai ter uma premiação especial em cima de quem ganhar essa votação. Bacana, então. Obrigada, tá, coordenadora, pelas informações. Então, gente, pra você que quer participar dessa votação, só procura lá no facebook.com.br e já vota no seu favorito, hein? Elaine!